e Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Quer Conhecer Mais, o quadro de cidades, viagens e eventos aqui no canal Balde Sacana no YouTubas. São vídeos todos os dias e diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se! E a gente vai conhecer todo o Brasil, então se a sua cidade não está por aqui ainda, aguarde que em breve vai sair a sua cidade e já tem muitas cidades que a gente já falou aqui e a playlist desse quadro vai ficar no final do vídeo. E nesse vídeo a gente vai conhecer Recife, Pernambuco! Tá afim de conhecer mais? É só ficar ligado então! E aí Recife é o município brasileiro capital do estado de Pernambuco, localizado na região nordeste do país, pertence à Missorregião Metropolitana do Recife e à Microrregião do Recife. Com a área territorial de aproximadamente 218 km², é formado por uma planície aluvial, tendo as ilhas, penínsulas e manguezais como as suas principais características geográficas. Recife é a quarta capital brasileira na hierarquia da gestão federal, após Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e possui o quarto aglomerado urbano mais populoso do Brasil, após São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A capital pernambucana tem um raio de 300 km, três capitais estaduais sob sua influência direta João Pessoa, 122 km, Maceió, 257 km e Natal, 256 km. Recife é a sede aglomerado urbano. Recife é o oitavo mais rico do Nordeste e o oitavo mais rico do Brasil, além de ter o 14º maior lista de municípios do Brasil por BIP e a maior do país. Recife foi eleita por pesquisa encomendada pela Mastercard como uma das 65 cidades com economia mais desenvolvidas do mercado emergentes no mundo. Apenas cinco cidades brasileiras entraram nessa lista, tendo Recife recebida a quarta posição após São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e a frente de Curitiba. O Recife será uma das 100 cidades mais ricas no mundo em 2020. Mais antiga entre as capitais estaduais brasileiras, O Recife surgiu como uma ribeira de mar dos Recifes no ano de 1537, na principal aérea pontuária da Capitania de Pernambuco, conhecida em todo o mundo comercial da época, graças à cultura da cana-de-açúcar. Jornada na faculdade do Nos dados de 2010, Recife tem 1.532.000 habitantes e uma área de 218 quilômetros quadrados. Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, compartilhe esse vídeo na sua rede social para que outras pessoas conheçam mais. E mais uma vez deixarei a playlist desse quadro no final do vídeo. Agora fica com mais imagens de Recife, Pernambuco e até o próximo vídeo. Falou e fui! E aí 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 Para conhecer mais esse quadro aqui em cima aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e conheça mais um vídeo muito obrigado e conheça mais um vídeo 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 e Obrigado.